Aqui é tudo em inglês, não tem problema, se você não fala inglês, você clica com o mouse, com o botão direito, vem aqui, ó, Translate English, tá aqui, né, tá vendo? Aí você vem pra cá, escolhe essas três bolinhas aqui no canto, tá escrito em English, escolhe essas três aqui, ó. Choose another language, isso quer dizer escolher uma nova língua. Você aperta aqui, e aí ele vai te dar as opções, você escolhe, vai lá no português, tá aqui, português, traduzir. Pronto, se você olhar agora, ao invés de giveaways, já está escrito sorteios. Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Music & Soul, e hoje eu vou explicar uma coisa bem fácil de fazer. Bom, as pessoas que estão na sua live vão se divertir, é um sorteio utilizando o Nightbot, que é muito simples de fazer e eu vejo pouca gente utilizando. Aliás, eu fui conhecer isso na live da Sil e o Hanna Oficial, eu deixarei o link dela aqui, ela também é membro aqui do canal Carlos Music & Soul, e eu deixarei o link dela pra que você vá lá e conheça o canal dela, ela conhece muito sobre o Nightbot. Pra isso, eu estou utilizando o OBS, também já deixarei aqui na descrição, vou demonstrar a minha tela. E aqui vocês estão vendo, eu já estou no Nightbot. Se você ainda não sabe como pôr o seu Nightbot para ser moderador do seu canal, eu deixarei aqui no card, quanto depois pra você clicar e assistir. Mas como hoje é o Giveaway, aqui é tudo em inglês, não tem problema. Se você não fala inglês, você clica com o mouse, com o botão direito, vem aqui ó, Translate English, aí você vem pra cá, escolhe essas três bolinhas aqui no canto, tá escrito em English, escolhe essas três aqui ó, Choose Another Language, isso quer dizer escolher uma nova língua. Você aperta aqui, e aí ele vai te dar as opções, você escolhe, vai lá no português, tá aqui, português, traduzir. Pronto, se você olhar agora, ao invés de Giveaways, já está escrito sorteios. Você abre esses sorteios, aqui você tem a condição de escolher quem você quer deixar para o sorteio. Eu vou deixar todos aqui, todos que estiverem na minha live, poderão participar do sorteio. Tem os usuários ativos, e aqui o tipo de oferta, os usuários ativos, mas aqui ó, palavra-chave, tá vendo? Palavra-chave. Essa aqui é a forma mais utilizada. Então, você entra aqui, todo mundo está usando sorteio, você escreve sorteio. E todas as pessoas que estiverem aqui no chat, o chat aparecerá aqui pra você. Olha, se eu aqui se tornou a membro aqui do programa, então já está aparecendo aqui. Assista vídeos primeiro. Então, qualquer vídeo que eu fizer, ela vai ser, ela e todos os membros serão os primeiros a assistir os vídeos aqui. Por exemplo, esse tutorial, ela será a primeira a assistir, embora ela já conhece muito aqui do Nightbot. Inclusive, como eu já falei, eu aprendi com ela isso aqui. As pessoas que estiverem aqui, você fala agora, gente, vocês, quem quiser participar do sorteio, escreva sorteio no chat. Então, as pessoas escreverão sorteio aqui no chat. É que ele não vai deixar eu participar. Porque eu é que sou o host, né? Então, se uma pessoa escrever aqui do jeito que eu acabei de fazer, o nome vem pra cá e fica azulzinho. Só fica azulzinho a pessoa que escrever sorteio. Aí você vem aqui e escolhe. No caso, não há usuários qualificados para ganhar o sorteio. Porém, quando você fizer assim, aparece o nome da pessoa que ganhou aqui. Eu vou ver se no final eu ponho um vídeo que eu fiz dessa maneira. Assim, vocês conseguirão ver como é feita a coisa, tá bom? Então, aparecerá o nome do vencedor. E ainda por cima, ainda tem aqui um tempo rolando. Você pode dar um ou dois minutos para que a pessoa fale alguma coisa no chat. Ou seja, ela tem que estar presente e participando do chat também. Tá bom? O que é muito legal, gente. Aí, a hora que ela falar, o tempo aqui para na hora. Ah, vamos fazer um sorteio aqui, galera? Vou entrar no meu Night Boat. Gente, escreve todo mundo aí que está na live, escreve sorteio para participar do sorteio para ir lá para o topo, galera. Deixa eu mostrar aqui, ó. Todo mundo que escrever sorteio na live, vem para esse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse lado. Essa aqui é a palavra-chave. Então, vou fazer o sorteio para ir lá para o topo. E, galera, vou ensinar isso. O nome vai aparecer aqui em cima, tá? Vamos lá. Foi o Denilson Memes que ganhou, galera. E eu vou ensinar como fazer esse sorteio. Denilson, põe o seu link aí. Aê, o Denilson aqui. Ele que está escrevendo isso aí, ganhou, meu amigo. Tá bom? Então, essa aqui, olha, vale a pena. Por exemplo, eu faço esse tipo de sorteio para playlist, para dar alguma coisa para as pessoas que estão assistindo as minhas lives, né? Ou então, ir para o topo ali do chat, né? E eu comentar mais sobre o canal da pessoa. Tá bom, gente? Olha, também quero comentar que aqui nesse canal você também pode encontrar vários, vários tutoriais. Inclusive, tem aqui o tutorial aqui do Polipop. Eu fui o primeiro a fazer tutorial sobre o Polipop, que nada mais é do que essa... Você transforma o seu OBS em 3D. O Polipop também pode substituir o OBS, mas como eu já tenho muitos comandos aqui no OBS, eu mantive. Então, eu pus o Polipop e o OBS ao mesmo tempo. E ainda tem aqui essa câmera aqui que está mudando minha feição, né? Eu posso alterar ainda mais. Isso tudo eu vou deixar aqui na descrição, tá bom, gente? Olha, tá vendo? Tá alterando tudo. Aqui eu vou... Como se você estivesse fazendo uma festa. Também tem aqui, ó, gente, tudo 3D, ó, soltando os corações ali, ó. Tá vendo? Os emotes. Então, isso tudo tem o tutorial. Como eu tô falando agora, eu vou passar a demonstrar, né? Eu vou por ali no card e também no final, numa playlist total do canal, pra vocês seguirem isso aí, tá bom, gente? Então, eu deixarei agora uma playlist só sobre o OBS Studio, que é esse programa que eu estou utilizando agora. E aqui eu deixarei o vídeo mais assistido do meu canal, que é o Prism Live Studio, pra que você clique e assista. Nunca se esqueça, nunca desista dos teus sonhos. Valeu, gente, até mais.